Hoje eu vou te contar os três melhores tecidos pra você estar elegante nos seus looks de verão. Eu sou a Marina Gasola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas pra qualquer ocasião. Siga o meu perfil pra não perder as próximas dicas e curta esse vídeo. O linho, em primeiro lugar, eu adoro o linho porque ele é um tecido naturalmente chique, sofisticado e ao mesmo tempo tem um toque rústico, sabe? E ele é um tecido que tem muita durabilidade, resistência e ao mesmo tempo ele tem um toque frio na pele. Então, mesmo que seja uma blusa de manga longa, um blazer em linho, ele é fresco pro verão. O crepe, que é um dos tecidos mais usados pra confecção de vestidos, saias, blusas mais fluidas por conta do acabamento e do caimento dele, que é muito bom, muito fluido, muito leve no corpo. Então, é um tecido naturalmente sofisticado também, então dá pra looks mais casuais como também pra looks mais formais, vestidos, mais elaborados. E a seda, que é um tecido mais nobre, mais luxuoso, mais sofisticado, tem uma aparência mais cintilante, um brilho bonito, por isso é muito usada na confecção de vestidos, de camisas, de conjuntos com saia, fica super bonito. E é muito legal pro verão, porque ela tem uma ótima absorção de um minuto.